A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ganhou, Roginha? Brasil, né? Chapeita do Slayer Ai, 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 velho Podia ser só seis Na Baia Total de 18 Rádio Coréia ai, ó Bordinha que nós fizemos uma massa plástica ai Difícil achar uma bordinha daora aqui no Brasa Ai quando acha tem que trabalhar ela A CIDADE NO BRASIL Não, isso ai não É Uma vez uma mina foi atropelada aqui pro Cabreira Uma vez eu quase fui atropelada É O trolle os pegou de frente Eu vi outro, você desceu mesmo Tá Aqui é a estação de Santo André Onde tudo começou Onde originou o nome da CPTM CPTM né, o nome da empresa aí De transporte metropolitano O único transporte que tem pra ir pro centro é De trem Nós vários dias sem dinheiro ia Burlando o sistema ai da Da estação Aqui é o açaizinho Quanto que é? 3 reais né? 4 Aumentou? Devido a pandemia Aumento de 1 real ai na inflação da casquinha Já vai fazer uns 8 anos que não anda skate ai Porque tem Vários moleque aqui de São Bernardo também Que é da CRIO Santo André, São Bernardo Ribeirão Preto, Pedregulho Maringá, Curitiba Sertãozinho Juntou só Os mais trambiqueiros de todos esses lugares ai Fez a CPTM massa Haha Mossa Ele nem tomou um rodo Nos pica que a gente mais cola ai O moleque ama ta aqui, ta andando skate, ta manobrando As vezes nem cola também só pra andar Mas você vai trocar ideia Se distrair ai com a galera Uuuu rapa Ô louca na miséria mano Pega o meu lá ó Bora Vemos? Ta bom Desde os primeiros vídeos sempre foi com a TRV A galera gosta do estilo da imagem né Queriam essa identidade ai da CPTMafia E dai a VX maior corre de achar A VX maior difícil de achar E dai procurando nós achou a TRV Foi o que começou E a segunda que nós temos Já perdemos uma uma vez O moleque foi pro Rio de Janeiro Roubaram no ônibus a primeira Ai nós fizemos outra vaquinha Entre nós E compramos essa outra ai Que nós temos até agora Nossa parece uma pedra baseada Que desculpa Desculpa Que desculpa É Cuida lá Opa Opa Esses dias aí tá chovendo todo dia, 3 horas da tarde. Olha lá. Ai, ai, ai. Então, todo dia, não tem jeito. Tipo, o símbolo é assim, tá ligado? É. Tá ligado? É. E daí é assim o comprimento. Pra firmar. Caralho. Nossa, ardeu, hein, gente? Foi só uma pedra, velho. Falar no churrasquinho, né, do nada hoje, armar uma. Dia super especial. Terça-feira, né? Não, era pra eu ter vindo, mano. Tamo aí num dos queijinhos aí da CPT Máfia aí na Carijosa, em Santo André. Ai, ai, sei lá, velho. Siga, eles é monar. Nossa, oh, shit. Um dia da CPT Máfia, nóis é isso aí. Skateboard. Amizade. Sentimento puro. Só força, família reunida. Nada melhor que isso aí. Não tem dinheiro que pague isso aí. Apesar do perreio do Brasa, não tem dinheiro que pague, tá? Todos nós aí reunidos aí, ó. Curtindo o momento. Melhor coisa que tem.